Bom, vamos ver como é que a gente usa o Tweet Smarter para fazer o link do Retweet, de vários Retweets. Esse aqui é o tweetsmarter.com, esse é o link que faz o Retweet automático, muito fácil de usar. E é só você digitar www.tweetsmarter.com. Tem essa aqui que é a interface velha e tem a interface nova, clicando aqui, ó, click here to try. Essa aqui é a interface mais bonitinha. A interface mais bonitinha para você colocar links de Retweet. Então é assim, você coloca seu nome aqui e põe addretweet link. Ele vai colocar um link, esse aqui, ó, que na verdade corresponde a tudo que estava aqui. Então como é que você faz para outras pessoas terem esse link de Retweet também? Você vai clicar de novo, addretweet link, e o último que vai ficar é esse aqui. Esse aqui corresponde a tudo que vem antes, então você pode apagar esse aqui. E a primeira pessoa que clicar aqui vai já vir com o link de Retweet automaticamente. Se eu clicar de novo, eu guardo o último outra vez, ó, vou guardar o último. O último é sempre que fica. E aí a segunda pessoa que clicar vai ter já um link de Retweet automático. E assim por diante. Se você fizer isso dez vezes, dez pessoas que clicarem vão ter os seus links de Retweet do próprio post. Parece complicado, mas não é. E se você também quiser saber quem é Retweet, você tem um botão aqui, ó. Você clica aqui e você vai ver na pesquisa do search, todo mundo que retweetou você. A todo mundo que retweetou, muito obrigada pelo retweet. Ok? Vou fechar essa janela. E aqui você posta, Twitter, ele abre a outra janelinha. Quando você clica aqui, abre uma nova janela. E aqui você já tem o post. Só dá update. E pronto. Tem maneiras de fazer. Eu faço assim. E aí E aí E aí E aí